Vamos falar de MC Mirella, porque o que aconteceu? O Léo Dias, saiu na coluna do Léo Dias uma notícia de que ela estaria esperando um filho do Dinho Alves. Lembra do Dinho Alves? O fera lá da Fazenda? Que, enfim, foi uma grande confusão e tal. Aí a Mirella, assim, eu não entendi muito bem o vídeo. Vamos ver, talvez o Dieguinho me ajude a entender um pouco melhor que vídeo foi esse aqui. Ó, aí tá tocando música, né? Mas estaria tocando uma música, né? Brota, bebê, remix, remix, brota. Ó. Qual o problema? A música dizia que ela tá cagando pro problema de vocês, ela tá falando uma coisa assim. O que dá pra gente entender é uma mensagem um pouco críptica, né? Parece as regras do A Grande Conquista. Mas parece que ela negou. Aparentemente ela negou. Brota, bebê, é um clipe da Mirella. E aí ela postou também stories com a foto da Adélia, que é a advogada dela e ex-participante do BBB. É impressionante como o tempo vai passando e cada vez mais pessoas importantes no Brasil e no mundo são ex-BBBs, né? Tem a foto do outro print? Não, do... É, não sei. Aí, ó, a foto da Adélia é escrita processo. Em processo. Doutora Adélia Soares, em processo. Aí, maravilhoso. Aí o senhor doutor Lucas Pazin, nosso parceiro, colunista de Splash, entrou em contato com a Adélia. Ele entrou em contato com a Adélia. E nós temos aqui a informação. O que a Adélia respondeu pro Lucas Pazin? Abre aspas. Tá bombando no meu celular, mas estou de férias na Europa, não estou sabendo de nada. Não consigo te dar informação sobre isso. Então, o em processo da MC Mirella tá um pouco mais no começo do que mostrava aquele print ali, ó. Põe na tela de novo o print da... Ó, aqui tá na metade, mas acho que na verdade esse em processo tá lá no comecinho, porque ainda nem ligou para a Adélia. O Lucas Pazin ligou antes para a Adélia do que a Mirella, pô. Mas, tudo bem, né? Nove meses? Dá tempo. Não, não sei. Dá tempo, não sei. Mas o que o senhor acha desse imbróglio aí? Cara, eu acho que se ela estiver grávida é um problema dela, né? Não é um problema, né? É uma questão dela. A questão dela... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Na semana do dia da mãe, o Dieguinho Chuang revela, se estiver grávida o problema é dela. Tá bom, tá bom, tá legal. Não, pô. Se ela estiver grávida, isso é uma responsabilidade dela. É ela que tem que chegar e falar, olha, eu estou grávida. Eu acho isso tão feio, jornalista ficar tirando a oportunidade da mãe falar que a filha, filho ou filha vai vir aí. E aí eu acho lamentável. Por isso que eu acho que se ela estiver grávida mesmo, o momento em que ela quiser falar, ela vai vir à pública e vai falar. Se é do Dinho, ela vai falar também. Se ela voltou com o Dinho, também vai falar. O povo que tem a vontade de tirar esse direito das mães, eu acho isso lamentável. Pronto, corrigiu o que eu queria falar. O problema é da...